E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferreze, sejam bem-vindos ao canal, e sim, hoje nós vamos gravar, certo? Manipulando aqui o celular, porque eu vou falar de um assunto de amizade e realizações. Vou fazer um cafezinho aqui ao vivo, né? Claro que o programa a gente vai pôr no ar daqui a pouco. E ó, primeiro dia de uso da nossa máquina aqui, ó. Você não vai tomar um cafezinho comigo. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e tal, toda aquela coisa, se compartilha pra roubar, se você tem a ver com o conteúdo. E hoje a gente vai falar de realização, vou convidar vocês aqui a tomar um café. Falar de realização, porque assim, eu tô aqui na editora, né? E aqui na indústria, onde a gente vai juntar todas as coisas aqui, todo mundo da sul, porco ovelha, a Comic Zone, que tá dando um trabalho danado, transportar a Comic Zone pra cá. Deixa eu ficar aqui na frente da lâmpada. E eu tava colocando um quadro ali na parede, e aí eu falei, pô, vou gravar o vídeo de hoje sobre esse quadro, né? Não só sobre a sede, mas sobre o quadro em si. E dividir isso um pouco com vocês, porque esse quadro significa muito. Antes eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. A gente tá na cozinha aqui, ó, da indústria, certo? Tá faltando móveis, tudo. Olha que legal. A gente já trouxe os nossos aparatos de diversão, certo? Já tem a mesa do financeiro aqui pronta, já tem um monte de coisa rolando. Uma parte do nosso estoque já tá vindo pra cá. Enquanto a gente fez as estantes industriais, aquelas de pallet, né? Que porta-pallet, sabe? São as estantes de aço, porta-pallet. A gente mandou fabricar e ainda vai entregar, né? Tem um tempo aí de 30, 40 dias. Então, enquanto não entrega, tá tudo isso aqui, ó. Essa bagunça toda, né? Tamo organizando por título, tudo. Tá chegando os caminhões, né? A gente vai ter o próprio estoque. Por que a gente vai ter o próprio estoque? As pessoas perguntam, ah, por que vocês não contrataram a armazenagem e tal? A ideia é fazer a Comic Zone também ter preço, né? Ter preço. A gente sempre aperta ali no preço, deixa o preço melhor pra vocês. Sempre tá negociando, né? Com a gráfica e tudo. Mas a estocagem do material também, ela deixa o material caro. E se a gente puder economizar na estocagem e manter a estocagem próxima, que é uma coisa também que eu acho que... Vou pisei nas pedrinhas aqui. Eu acho que mantém também aquele sentimento do que é uma editora também, né? Que é uma coisa que quando eu fui construir essa casa aqui, eu pensei muito, assim. Quantas editoras eu já fui e era só uma mesa, um fundo ali cheio de livros, ou muitas vezes nem isso, né? Só um escritório, muitas vezes, algumas mesas ali. E você não vive a essência da editora, né? Então, se você olhar ali em cima, a gente vai ter uma mesa de fanzines, né? Já tem material ali, que é desde escola, que eu ganhei de presente da Elayne, inclusive, que fazia os mimeógrafos, que fazia as nossas provas na escola. Então, a gente vai ter uma mesa também, fazer mimeógrafo, fanzine mimeógrafo, que é a poesia mimeografada. Ela teve uma relevância pra poesia marginal, né? Então, a gente vai ter um espaço também dedicado à literatura marginal aqui. Eu não vou mostrar tudo hoje, pra não estragar, né? Todas as surpresas. E eu vou lá onde a gente estava com o quadro, pra poder concluir esse vídeo com vocês sobre o quadro, né? Você sabe que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa assim, a gente sempre tem um companheiro, uma companheira de sonho, né? E às vezes eles têm até a empresinha deles, tal. E o meu foi esse cara aqui, ó. O Marcelo Martorelli, ó. Já falei dele num vídeo uma vez. Ele tinha a editora Luzes no Asfalto, né? E é um cara que ele publicou a Dona Laura. Dona Laura... Nossa, eu subi a escadinha aqui e fiquei esbaforido. A Dona Laura é uma poeta, uma escritora marginal. Faleceu também, né? A gente publicou um texto dela na Literatura Marginal. E o Marcelo Martorelli me procurou pra publicar um livro dela, né? E ela ficou feliz demais, porque conseguiu publicar o livro e tal. Enfim, e aí depois disso eu comecei a editar com ele. Eu fui no lançamento da editora dele. Ele é um cara também muito sozinho, né? A gente tinha ali os amigos ali, a Thaís, o Paulo, o pessoal que faz a diagramação, a capa. Fora isso, a gente não convivia com muita gente pra fazer livro, pra fazer edições. E ele foi o cara que comigo ali em Santo Amaro sentava, a gente procurava um bar, e ele falava, ó, se edita dessa forma, né? E vocês verem, eu convivi na Cara dos Amigos 10 anos, e ninguém lá me pegou pra ensinar edição, né? O pouquinho que eu sei, ninguém pegou lá e falou, ó, Fé, senta aqui. Porque também os caras jornalistas ali, renomados, ocupados, embora eu tenha editado as três literatura marginal mais importantes lá na Cara dos Amigos, né? As revistas de autores até então desconhecidos e tal, a maioria, mas ninguém me chamou pra editar, enfim, né? E o Marcelo não, o Marcelo sentou comigo desde o começo, falou, ó, se edita assim, você marca aqui, você põe assim, você corrige vírgula dessa forma, e tudo manual, né, mano? Eu aprendi a editar manualmente. E a Selo Povo, ela é um embrião disso tudo, hoje que a gente tá colhendo, né? Que a editora tem o prédio próprio, a Comic Zone, né? Ter crescido tanto, junto com o Tiago Ferreira. Aí tudo isso começou na Selo Povo. Começou eu sozinho, naquele escritório ali do centro de Itapcirica, né? Antes do centro de Itapcirica, na minha casa mesmo, surgiu por volta ali, o pessoal sempre pergunta, ah, quando surgiu? 1999, não chamava Selo Povo, chamava Editora Literatura Marginal. E aí eu falei, eu não vou pôr Literatura Marginal como nome de editora mais, né? E eu resolvi mudar, os caras da Cara dos Amigos na época falaram, mano, você é doido, vai deixar um puta nome desse. Eu falei, não, o nome da Literatura Marginal é um movimento. Eu acho que eu vou pôr o nome da editora diferente. E aí eu pensei, Selo Povo, porque tinha Selo Alfaguá, ele tem ainda, né? Vários selos assim com nomes bem bacanas. E eu falei, mano, pra mim o nome mais bacana que tem é Povo, tá ligado? Tanto que se vocês forem ver aqui na editora, a gente colocou, um dos primeiros quadros que entrou aqui, que deu maior orgulho pra gente colocar, foi o Justiceiro, feito pelo Tatu, né? Mas não o Justiceiro Pune, sei lá, da Marvel, né? O nosso Justiceiro é o Chico Mendes, pessoal. Olha lá. O nosso Justiceiro é o Chico Mendes. Entendeu? Então, a ideia de ter aqui um espaço dedicado à arte, à cultura, aos toys, aos livros, né? Ela começou assim, começou com um cara me dando atenção, falando, ah, você quer montar uma editora mesmo? E tal, publicar autores independentes, autores que estão pra acontecer, né? Ou seja, devolver um pouquinho do que eu recebi, né, de atenção de algumas pessoas. E foi esse cara aqui, ó. Marcelo Mantorelli. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque ele ia ter muito orgulho. Onde ele tá? Ele tá orgulhoso, claro, de eu ter posto aqui no hall um espaço dedicado pra essa memória, né? Então, onde você estiver, Marcelo, você já se foi aqui da Terra, né? Mas, em espírito, você tá vendo a gente e tá feliz. É um cara que sempre ficou feliz com as minhas realizações. A gente vai colocar o cronista ainda do quadro aqui, ó. De uma das primeiras publicações da Ser o Povo também. Vamos colocar o nosso primeiro e único até agora, a Prêmio PCA. E vocês podem ver, a editora Casa Amarela, um da sul, né? Cada um chamava a editora de um nome diferente, né? Eu falei, Jesus, gente. Até a gente firmar como Ser o Povo, né? E o Alexandre Maio fazer o novo logo pra gente, né? A gente tinha um outro logo e a gente resolveu mudar. E o Alexandre Maio fez o novo logo. Eu queria dividir um pouquinho disso com vocês aqui, ó. Tamo arrumando as plantas. Tá ficando tudo bonito. Tamo colocando quadro aqui em tudo, ó. Cada quadro tem um significado diferente, né? Esse do boneco fluxo aqui, porque a Onda Sul, ela é responsável também por tudo isso. A Onda Sul, enquanto empresa, enquanto vendedora de boné, enquanto máfia, né? A nossa máfia, a galera toda junta, a Onda Sul também propiciou isso aqui pra gente, porque se eu não tivesse os documentos da Onda Sul, ok, eu não tinha feito editora também, né? Foi o princípio de tudo. Antes de abrir os documentos oficiais da Comic Zone, a Onda Sul que segurou tudo em termos de documentação, conta bancária, tudo, porque isso aqui, o espaço, o indústria hoje, é um espaço de gestão dessas empresas, né? E foi difícil também me aceitar que, embora sendo escritor, tudo, mano, mexendo no trabalho social, eu era um cara que manjava um pouquinho de gestão. Então eu falei, meu, eu vou pegar e vou fazer um espaço de gestão onde eu possa juntar as estruturas das coisas e fazer funcionar, né? Um amigo meu falou assim, ah, o mal trabalha 24 horas, o bem descansa. Eu não concordo não, mano. Acho que o bem também trabalha bastante pra ver as coisas funcionando. Dá muito trabalho, a gente tá aqui desde manhã. Ontem foi uma loucura, hoje tá chegando mais três caminhões aqui, entendeu? É muito intenso o trampo, mas dá um prazer de nada, assim, de poder pôr uma coisa linda dessa aqui, ó. O Ricardo Secco mandou aquele vaso ali que tá na ponta pra mim, meu parceiro. A gente tem gente aqui de todo tipo que manda uma plantinha, manda uma obra de arte, eu ganhei uma obra de arte esses dias aqui. Maravilhosa, o papo aqui também e vou fazer um vídeo depois mostrando. A paz aqui vai ter muito conteúdo legal pra gente falar de arte, de cultura. Eu sei que eu tô em débito com vocês sobre literatura, sobre poesia, né? Sobre o que a gente ama de fato também. Mas é porque a urgência das duas também cobrou a gente bastante, né? A gente teve essa urgência pra poder fazer com tanta coisa acontecendo no nosso país, mano. E aí não paramos de trabalhar pela arte, pela cultura, mas tivemos que, né, mano, prestar atenção nesses povos doidos que estavam aí, os fascistas e tal. Tá bom? Mas agora a gente vai mostrar um monte de coisa cultural e conforme eu for decorando aqui eu vou mostrando pra vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês compartilhem desse sonho comigo aqui, dessa realização. Tem muita gente em volta, o pessoal do Caminhão quis aparecer e falou Fer, depois você me mostra. Aí eu postei no Insta e falei, ó, seu Insta é mais bombado, põe no Insta. Eu falei, tá bom, então eu vou pôr no Insta. E é isso aí. Queria dividir um pouquinho de vocês, vocês estão comigo há tantos anos também e a gente passou por tanta coisa junto. Marcelo Martorelli, esse vídeo é pra você aí e pra todos vocês que têm um amigo que acreditam no sonho de vocês. Certo? Um amigo, uma amiga. Então dê valor, mano, porque depois faz falta pra caramba. Faz muita falta. Um abraço.